Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e, galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Pokémon Let's Go Eevee! E, galera, é o seguinte, deixa eu falar uma informação aqui pra vocês, né, que eu não tinha parado pra pensar nisso, e... Alguns inscritos, na verdade, foi um ou dois que comentaram o seguinte, raposa... Vamos lá... Vou colocar até aqui no Pokémon. Bom, o Eevee, esse aqui... Opa, pudei. O Eevee, esse Eevee que a gente começa no jogo, ele não vai evoluir, né? Mesmo que eu tente dar a pedra de evolução pra ele, ele não vai evoluir. E, assim, galera, eu, assim, eu posso tentar futuramente, mas eu acho que eu já vou acreditar nisso, porque é o seguinte, no Let's Go Pikachu, o Pikachu não evolui. E faria sentido aqui também o Eevee não evoluir, porque seria o Pokémon principal e a intenção é ele ser meio que um Pikachu, né, ele não evoluir também. Então, eu vou colocar Pokémon de fogo na equipe e outros tipos de Pokémon que eu tava pensando em, talvez, evoluir o Eevee pra esses Pokémon, tá? Seria o Flareon ou o Vaporeon, né, e o Jolteon, certo? Então, eu vou ver aqui qual que dá pra fazer uma troca, até porque a gente tá com dois pássaros na equipe. Vamos aqui dar uma olhada no Pokémon Box. Belezinha, ó, na equipe a gente tá com o Pidgeotto, eu gosto bastante do Pidgeotto, por isso que eu deixei no Let's Go Pikachu e tô deixando aqui. Mas eu acho que eu vou trocar ele por um outro Pokémon Pássaro, tá? Pra gente não ficar repetindo muito. Eu acho que eu vou deixar até o Spearow, até ele evoluir pro Fearow, talvez fique ele, né, talvez. Depois eu vou ver se eu troco. Mas o que dá pra trocar agora realmente é o Fearow ou o Pidgeotto, né? E Pokémon Fogo, que a gente tem disponível no momento, é apenas o Vulpix. Só que aqui também, né, outra coisa, aqui vai ter mais Pokémon Água, imagina, porque a gente tá dentro do navio. Então eu vou colocar até o Pikachu lá em primeiro. Aliás, esse Pikachu tá no level 6, esse aqui no 17, né? E Pokémon Fogo, cara, só tem o Vulpix mesmo. Qual que é o level da nossa equipe? A maioria, ó, 20, 17, 20, 20... É, a maioria tá no 20 ali, 17, 18, né? O Vulpix ainda tá no 14. Tô pensando, galera, tô pensando. Se eu espero um pouco mais pra pegar um Pokémon melhor de fogo mais pra frente, ou se eu já pego o Vulpix agora, né? Olha, temporariamente a gente não tá usando o Spearow, né? Então eu vou trocar temporariamente, pelo menos por enquanto. Peraí, apertei o botão errado. Aqui, ó, pra adicionar na equipe. Aperta o mais. Vou colocar no lugar aqui do Spearow, galera. É porque o Pidioto tá mais forte no momento, mas depois eu vou ver um Pokémon Pássaro pra ficar no lugar do Pidioto. Pronto. Não, pronto não. Cadê? Aqui, calma aí. Aqui. Pronto, tá bom, sim. Pra depois não ficar com o Pidioto igual foi no Let's Go Pikachu, tá? Pra não ficar tudo igualzinho. Certo. Então só isso no momento. Ah, não. Só isso não. Peraí. Aqui no Party, né? Nossa equipe. Vamos trocar a ordem com o Pikachu. Só que segundo Pokémon eu vou deixar o Eevee. Beleza. Acho que assim tá bom. Acho que assim tá bom. Beleza, vamos lá. É que eu tô acreditando que no navio vai ser mais Pokémon aquático, né? Vamos ver se eu vou estar certo ou não. Encontramos aqui o Ted. E ali tá o Blue, né? Ih, será que vai ser batalha com o Blue? Não, ele deu pra gente um... Shalower Sable. Sei lá, alguma coisa ali. Um Sabre. Sei lá, eu. Vou apertar qualquer coisa aqui, galera. Tá bom, até a próxima. Valeu, Blue. Bom, não vou batalhar com ele, né? Com você eu vou batalhar? Também não. Não tem portas ali. Então vamos começar a nossa investigação aqui no navio. Pra fazer as batalhas e tudo mais. Será que você batalha? Também não. Não tem batalha aqui, não? Vamos ver. O senhor quer batalhar? Ih, rapaz, não tem... Ih, será que eu não vou batalhar com ninguém aqui? Eu acho que eu vou batalhar com alguém, né? Ah, com essa aqui eu vou. Só que assim, eu não sei agora se vai ser Pokémon Aquático, porque ela não é da tripulação. Eu achei que só ia ter a tripulação aqui, mas foi roubando a mim. Enfim, vamos deixar o Pikachu. Já tivemos uma vantagem, porque o dela é um PJ, né? Pokémon Elétrico é melhor contra voador. E tá num level compatível também. Vamos aqui de Thunder Shock. Boa, metade da vida. Usou o Wing Attack, um ataque fraco, porque, né? Não é efetivo contra Pokémon Elétrico. Belezinha, foi. Já era o PJ, galera. Ela tem quantos? Dois? Não reparei. Eu acho que ela vai mandar um Pikachu também, galera. Pikachu? Vamos mandar o Eevee, né? Vamos mandar o Eevee, porque... Pikachu contra Pikachu vai ficar meio que nulo. Então eu vou colocar o Eevee. Pelo menos ele tem umas habilidades diferentes aí. Ela mandou um Pikachu. Aliás, precisamos de Pokémon pedra também, ou terra. Pedra ou terra na equipe, né? Vamos lá. Vou mandar aqui um Swift, um ataque normal mesmo. Que quase acabou com o Pikachu. Ele mandou ali um Double Kick. É um ataque bom contra o nosso Eevee, né? E agora eu vou dar um Kick Attack, que é rapidinho. E já era para o Pikachu. Beleza. Boa. Muito bem. Derrotada. É um menininho. Ele com certeza vai querer batalhar. É, então ter colocado o Pikachu em primeiro talvez não seja a melhor opção. Já que nem todo mundo vai ser da tripulação do navio, né? Da tripulação não, da... É, da tripulação, né? Mandou ali um Monkey, que é um Pokémon lutador, até onde eu sei. Lutador. A gente não tem nenhuma habilidade boa contra o lutador e tudo mais. Então vamos de Thundershock mesmo. Tirou pouca coisa dele ali. Deu ali um ataque de arranhão. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou paralisar ele, galera. Thundur Wave. Torcer para a paralisia... Impedir os ataques dele, mas não impediu. Deu um Chop. Eita! Foi um ataque poderoso, hein? Não vai fazer sentido eu trocar de Pokémon, então vamos continuar atacando. Torcer para ele ser paralisado agora, hein? Não. Não foi. Já era para o nosso Pikachuzinho. Pokémon lutador, meus amigos. Eu não lembro se voador é bom contra o lutador, mas eu acho que sim. Então vamos de Pidioto agora. Eu não lembro, tá, galera? Eu não lembro, né? Só para deixar claro já de agora, eu não lembro. Vamos lembrar agora. Deixa eu ver aqui a informação. Qual que é o mais forte? É o Wing Attack. Sim, é mais forte contra o lutador. Eevee ganhou o level 23. E só. Pegamos aqui uma cura de paralisia. Não sei se aqui vai ter como... Só tem um revive, galera. Não sei se aqui tem como descansar. Tem que ver se tem algum quarto aqui para eu descansar, para curar os nossos Pokémon, né? Vê que eu podia usar a sua cama, né? Aliás, esse navio ali já partiu? Ou eu posso sair ainda? Eu acho que eu posso sair, né? Ele não partiu. Cara, então assim, eu não vou gastar o revive. Vou vir aqui, vou curar o Pikachu. E eu acho que eu já estou pensando em colocar o Eevee em primeiro mesmo, galera. Calma aí que é para cá. Eu preciso capturar lá os 50 e 60 Pokémon para pegar ali o Charmander e o Squirtle, né? Pronto, curou todo mundo. Obrigado. Vamos lá. Deixa eu já fazer essa troca aqui. Pronto, é melhor assim. É melhor assim. Eu achei que só ia ter a tripulação do navio, né? O pessoal que trabalha no navio. E... Na verdade, tem passageiro. É, na verdade faz sentido ter passageiro. Eu que, na verdade, tive um pensamento meio burro, né, galera? Como sempre. Vamos lá, sem problema nenhum. Vamos enfrentar todo mundo nesse navio. Eu não sei se a gente vai pegar alguma coisa aqui. Olha lá, vamos embarcar de novo. Pronto, embarcamos de novo. SSN. A gente já foi na primeira portinha, né? Que tinha o velhinho. Aqui já fomos. Então, essa aqui, ó. É, meu querido. Olá. Isso aqui é um Wiggly Tuff? Wiggly Puff, sei lá. É Wiggly Tuff. O outro é Jiggly Puff, né? Deixa eu ver aqui. Ele não quer batalhar. Vamos ver para o lado de cá. Não vai querer batalhar. Quando está sentado assim, não vai querer... Ah, era aqui. Olha só, galera. Eu imaginei que tinha um quarto aqui para descansar, ó. Voltei lá à toa. Mas tudo bem. Pelo menos agora a gente já sabe. Esse aqui talvez queira batalhar. Ele está de pé? Ele quer batalhar, ó. Vamos lá. O Cavaleiro Arthur. Tem apenas um Pokémon. Sua bengalinha de apoio. E o Pokémon dele é um Growl. Growlithe? Não, Growlithe, né? Beleza. Pokémon Fogo. Não temos nenhuma habilidade boa contra Pokémon Fogo. Então vamos de Swift. Metade da vida já foi. Usou Amber. E ainda deixou a gente com queimadura. Beleza. Foi mais um Swift. E já era o Growlithe. Ninguém ganhou o level. E eu vou ter que curar agora essa queimadura do Eevee. Porque ela permanece depois da batalha, né? Pegue itens medicinais. Burn Hill. Aqui, ó. Pronto. Tudo bem que não precisava usar, né? Daria para eu descansar aqui no quarto do lado. Mas... Já foi. Eu só pensei nisso depois que eu usei. Vamos lá. Aqui para o lado. Esse aqui provavelmente não vai querer batalhar. Ele está deitado. Aqui nada. Nada, nada. Os andares inferiores. Nada, nada, nada. Também não. Machoque. Esse aqui vai querer. Com a certeza. Aí, ó. Esse aqui é um da tripulação. Bom, não é bem da tripulação. Mas ele é um sailor, né? Marinheiro. Acho que é alguma coisa assim. Leonardo. Slowpoke. Aí sim faria sentido eu ter trocado pelo Pikachu, né? Bom, vamos lá. A habilidade mais forte que eu tenho é o Swift mesmo, então... Tem que ser ela. Usou Confusion. Tomara que eu não fique confuso. Boa. Vamos de Swift novamente. Poxa, ninguém ganhou level, cara. Tá difícil da equipe ganhar level. Cara, deixa eu me arrumar. Porque eu fico me olhando ali no monitor ali de monitoramento da gravação, né? Eu fico me achando que eu tô torto aqui na facecam, né? Enfim. Aqui, com certeza, ele vai querer batalhar. E o Pokémon dele é elétrico. Certeza. Não vai ter muito como eu trocar, porque a gente não tem Pokémon Pedra. Pokémon Planta também não vai servir muito. Então... Não vai ter muitas opções pra gente. Engenheiro Dillan. Dois Pokémon Magnemite. Pokémon elétrico, como eu falei. Vamos lá. Vou usar... Swift. Não tem muito o que fazer. Mais da metade foi embora. Usar um Thundershock na gente. Não paralisando, tá ótimo. Aí, boa. Swift de novo. Já era. Ele tem mais um. É um Magnemite de novo. Vou querer trocar? Não, porque não faz sentido, porque não tem Pokémon bom contra elétrico na minha equipe. Swift novamente. Vamos lá de novo. Esse aí ele resistiu mais, galera. Ó. Vão ser três ataques pra derrotá-lo. Falei uma investida. E agora é só pra finalizar um Kick Attack. Ataque rápido. Já era. Vamos ver. Ninguém ganhou level ainda. Tá difícil do pessoal aqui ganhar level. Beleza. Foi, amigão. Deixa eu pegar aqui o item. Um Elixir. Recuperar aí os pontos de... Das habilidades, né? Aqui mais um que vai querer lutar. Nesse caso aqui. Já dá pra imaginar que o Pokémon dele vai ser um aquático. Então dá pra gente trocar aqui. Poupar o Eevee. Pronto. Vamos lá. Vamos ver se eu tô certo, né? Geralmente quem tá com essa roupa de marinheiro, de, né? Navegantes aí. Tem Pokémon aquático. E eu estava certo. Sai daqui. Vamos lá. Pikachu. Use o choque do trovão. Mais da metade foi embora. Usou o Water Gun. Que foi bem efetivo. Não tava esperando por isso. Realmente não estava esperando por isso. E a gente não derrotou o Psyduck. Ainda bem que ele não usou o Water Gun novamente. Porque senão a gente poderia ter ido de... Arrasta pra cima, como falam agora, né? Pronto. Foi, garoto. Derrotamos o Psyduck. Mas ainda tem mais um. Quem ele vai mandar agora? Um Poliwag. Bom. Vamos ver se o Pikachu vai conseguir derrotar o Poliwag. Que tá num level maior do que o nosso, né? Level 18. Não chegou nem na metade ali. Usou Hypnosis. Botou a gente pra dormir. Então foi muito legal. Bom. Vamos tentar acordar normalmente. Vamos. Eu acho que a gente não vai acordar normalmente. Mas vamos tentar de novo. Vai, Pikachu. Acorda, por favor. Acordou. Boa. Mas ainda assim a gente não vai sobreviver. Usou Pound. Já era. É, Pikachu fez um bom trabalho. Não, peraí. Dá pra colocar o Bellsprout aqui. Aliás, eu esqueci do Bellsprout, né? Ele também é bom contra o Pokémon Água. Usar aqui um Vining Whip. E já era pra tu. Já era, amigão. Deixa eu pegar o item. Super Poção. Voltando. Olha, galera. A gente tá na... Terceira, quarta porta. A gente parou na quarta porta. Eu vou voltar pra curar o Pikachu, porque tá aqui do lado, né? Não faz sentido eu continuar com o Pikachu derrotado. Obrigado, moça. Deixou eu e os meus Pokémon descansarmos. Peraí. No party. Faz o seguinte, galera. Vou trocar aqui o Pikachu pelo Bellsprout em primeiro lugar. Pra gente ficar usando só o Eevee, o Eevee, o Eevee, né? Deixar ele pra... Quando for uma batalha mais intensa. Paramos na quarta porta. Uma, duas, três, quatro. Que a gente já foi nessa aqui. E agora a quinta. Que era a última do corredor. Esse aqui, com certeza. Porque a batalha é, com certeza, Pokémon Água. Então foi uma boa decisão colocar o Bellsprout em primeiro. Pescador Barney, dois Pokémon. Goldeen. E o nosso Bellsprout. Vamos lá. Bom, eu só tenho habilidade ativa, né? Habilidade ataque, de fato. Uma é o Vine Whip, que é planta. E outras que é o Poised, o Acid. Que é venenoso. Nesse caso aqui é o Vine Whip, que é a única que vai funcionar direito contra o Goldeen, né? Usou um Kick Attack ali pra ter alguma vantagem. Mas quase não resistiu. E agora pra finalizar eu vou usar um Acid. Ele foi esperto. Deixou a gente confuso. E a gente se auto-bateu, né? Na confusão aí. Usou um ataque de chifre. Horn Attack. Cara, ele tá quase derrotando a gente. Conseguimos usar o Acid. Boa. Quase, quase não deu certo, hein? De outro level 21. Isso, ó. Vai mandar agora um Horsea, galera. Neste caso aqui, o Bellsprout já tá meio cansado ali. Vamos mandar o Pikachu de volta, né? Horsea. Thundershock. Ele tá com um level a mais que nós. Zolir. Bom, provavelmente você já perdeu, viu? Baixou minha defesa. Provavelmente você já perdeu só por ter usado uma habilidade passiva de início, né? Muito bem. Bellsprout level 21. Será que vai ter evolução? Vamos ver. Vai ter evolução, amigão. Bellsprout evoluindo para... Eu não lembro o nome da evolução. A gente vai viver agora juntos. Victory Bell? Weeping Bell. Weeping Bell. Victory Bell deve ser o último. Weeping Bell. Beleza. Evoluiu. Isso é muito bom, porque agora ele vai ficar ainda mais forte que ele já era, né? Vou até curar ele aqui. Curar não. Vou dar uma poção pra ele, né? Poção tudo bem, porque a gente tem bastante. O Revive eu só tinha um. Ó, poção a gente tem bastante, ó. Vou dar mais uma. Ó, ótimo. E do que eu me lembro, até agora a gente não comprou nada nesse jogo. Eu acho que não, pelo menos. Então esse corredor acabou. Aqui já foi tudo. O outro ali, ó, ele tem uma escada pra subir. Então a gente vai subir agora a escada desse corredor aqui, ó. Se bem que eu não continuei pra cá, né? É, aqui eu ainda não fui. Aqui é a cozinha. Os chefes aqui querem batalhar. Olha, eles estão na posição ali de quem tá esperando alguém pra batalhar. Beleza. Super Repel. Olha, eu só não sei que tipo de Pokémon eles vão usar, mas vamos lá. Ué, não? Nossa, eles estão no jeitinho certinho que... Quer batalhar? Parece que não. É, parece que não, galera. Estranho. Eles estão girando ali como se fossem aquelas pessoas, os NPCs, né? Que ficam procurando por batalha, mas não é o caso deles. Esse aqui quer batalhar. Também não. Tem mais um andar. Antes disso... Você quer batalhar, com certeza. Não quer. Você quer. Aí, garoto. Boa. Eu quero testar aqui o... Whipping Bell, né? Whipping Bell. Whipping Bell. Vamos lá. Pescador Dale. Tem apenas um Pokémon Magikarp. Nossa, vai ser um belo teste, viu? Não subestimando aqui o Magikarp, né, galera? Porque ele evolui pra... Guiarados? Gairados? Não lembro agora. Acho que é Guiarados, né? Vamos lá. Usar aqui o Viwip. Unicabilidade boa contra... Pokémon aquático. O Magikarp nos atacou. O que eu acho bem surpreendente. Mas não resistiu ali a nossa chicotada, né? Ninguém ganhou o level. Beleza. Tem aqui um item atrás dele. O Revive. Vamos aqui no próximo. Nada de batalha. Nada de batalha. Nada de batalha. Aqui é a batalha, ó. Tanto é que já tem até um caminho aqui, ó. Já pra gente pegar aquele item lá. Esse aqui, o próximo, com certeza vai batalhar. Cavaleiro Brooks. Tem uma Pony, tá? Ih, rapaz. Isso aí é ruim pra gente. Pokémon Planta. Fraco contra Pokémon Fogo. E nós nem sequer temos um Pokémon Água na equipe. Galera, dessa vez eu não vou nem usar ataque nenhum aqui, porque... Não vai adiantar, né? Não vai adiantar. Vou colocar o Eevee. Tem muito o que fazer. Usou o Ember. Nós vamos de Bite. Vamos ver se o Bite é bom. Usou Kick Attack. É, o Bite é bom. Bite de novo. Já era a Ponyta. Deu uma ótima experiência, mas ninguém ganhou o level. Mais um. Vamos ver. Esses senhores aqui, né? Os tal dos Gentlemen, né? Os Cavaleiros. Lamar, esse aqui, por exemplo. Só tem um Pokémon. Não dá pra prever muito bem o Pokémon deles, porque é bem aleatório. O outro foi fogo. Esse aqui é terra, né? Então não dá pra prever ali qual Pokémon eles vão usar. Vamos lá. Eu vou tentar usar aqui o Vine Whip. Vou ver se é super eficiente contra terra, né? É super eficiente, então... Menos mal. Poison Sting. Não ficamos envenenados. E já era. É, o Whipping Bell tá se mostrando muito bem, galera. Vulpix. Level 15. Boa, Vulpix. Finalmente, né? Tava no level 14. Não ganhou level até agora. Vou pegar aqui o item. Nugget. Ainda tem mais duas portas antes de chegar em outro corredor. Se você não quer batalhar, talvez o menininho ali queira. Talvez. Não. Próxima porta. Acho que aqui ninguém vai querer, não, viu? Sacar mais nada. E aqui tem como subir, mas chegou ali o Ted, né? Técnica secreta. O Ted quer batalhar. Que coisa, não? Vamos lá, Ted. Ele tá com três Pokémon. O primeiro é um Pidgeotto. Nós estamos na desvantagem, porque Pokémon voador, que eu me lembro, também é bom contra planta. Planta, voador, né? Não! A gente não quer batalhar, não. Vamos trocar aqui para o Pikachu, que é o único que a gente vai ter vantagem, né? Usou o Wing Attack, é óbvio, né? Ele já tava esperando ali pra ser super efetivo. Vamos de Thunder Shock, mas a gente não vai atacar primeiro. Ele usou o Kick Attack. É, foi um dano crítico, mas ainda assim não foi o ataque que a gente precisa que seja, né? O Kick Attack de novo, dá uma segurada. Podia paralisar ele, mas tudo bem. Vou usar aqui uma super poção. A gente tem três, né? Vou instaurar o Pikachu. Uma segurada aqui, o Kick Attack de novo. Thunder Shock. Bora, Pikachu. Eu tô fazendo todo esse esforço aqui pra você vencer essa batalha, hein, amigo? Caraca, ainda vai precisar de mais um golpe. Vamos lá, vai ser na sorte agora. Ele curou o dele também. Que coisa, não, galera? Ele curou o dele também. Olha, tendo em vista que ele curou... Vou fazer o seguinte. Vou paralisar esse Pidioto aí. Que assim a gente vai... Pelo menos vai atacar em primeiro. Pronto, vai ficar paralisado. Assim, pelo menos, a gente vai atacar primeiro. Não sei se o Kick Attack consegue ser a exceção. Se ele consegue ainda atacar primeiro, mesmo estando paralisado. Mas eu acho que não. Não lembro desse detalhe aí, galera. Vou usar a super poção novamente. Eu não quero perder o Pikachu. Usou ali o Kick Attack novamente. Vamos lá. Pelo menos agora a gente vai atacar em primeiro. Então, vamos lá. Thunder Shock. Olha lá, a gente já atacou primeiro. Porque ele tá paralisado. Cara, só que tá parecendo que o Thunder Shock tá ficando cada vez mais fraco. Usou um Send Attack. Vai abaixar, acho que é a minha defesa, hein. Não, abaixou a minha efetividade. Dos meus ataques. Então, agora pode ser que meus ataques acabem falhando. Olha, ele foi paralisado ali. Eu acho que ele tentou usar um Kick Attack, galera. Olha lá, olha. Paralisado de novo. Eu acho que ele tá tentando usar o Kick Attack. Então, o Kick Attack consegue burlar a paralisia. Vamos ver agora. Olha lá, olha. Ele tava usando o Kick Attack. Então, o Kick Attack consegue burlar a paralisia. Então, a gente acaba atacando, mesmo assim, em segundo lugar. Mas conseguimos, com muito esforço, vencer o Pidioto com o Pikachu. Inclusive, ganhou level, né. Level 18 agora. Será que vai evoluir? Seria bom, hein. O Pikachu quer aprender o movimento chamado Light Screen. Vamos ver do que se trata, né. Antes de aprender. Um movimento psíquico passivo, né. Então, não. Então, não vou querer, não. Ted, vamos mandar o Watch. O Watch é um Pokémon planta. Não sei se o Vulpix tem alguma habilidade de fogo. Tem. Vamos dar uma chance pra ele. Só que o Watch do Ted provavelmente vai estar muito mais forte que o nosso Vulpix, né. Então, temos que ter ciência disso. Vamos lá. E provavelmente eu acho que ele vai atacar primeiro. Não. Atacamos primeiro. Boa. Menos mal. Ele usou ali uma habilidade, acho que foi Acid. Acid? Sei lá. Eu acho que foi Acid. Chegou nem na metade ainda. Acid. Tá certo. É uma habilidade venenosa, galera. E perigosa, né. Porque pode envenenar a gente. Caraca, isso aqui não vai dar bom, hein. Pegar o Nidorina. É venenoso. Então, no caso, acho que esse ataque Acid aí nem vai fazer muito efeito. Olha lá. Tirou quase nada, tá vendo? Porque não é efetivo. Entretanto, deu um efeito ali de diminuir a nossa defesa especial. Temos aqui Double Kick, Scratch, Bite e Poison Sting. Vou usar Bite. Colocou a gente pra dormir. Que beleza. Vamos tentar acordar naturalmente, sem usar a cura, né. Usou Acid de novo. Agora atirou mais, porque ele abaixou a nossa defesa especial, né. Contra ataques especiais. Tá dormindo ainda. Vamos tomar mais um dano. Vamos lá. Na próxima eu preciso que você acorde, Nidorina. Senão a gente vai se dar mal aqui. Aí, acordou. Beleza. Bite. Já era. Tchau, Odds. Subiu de level. Boa. 21. CP total 337. Agora vai vir o Pikachu, né. Porque ele tem o Pikachu. Eu acho que eu vou manter aqui a Nidorina, galera. Vamos tentar aqui fazer uma batalha dela contra o Pikachu. O Pikachu. O Pikachu do Ted. Nesse caso, eu não tenho habilidade muito forte aqui. Então vai ter que ser Bite também. Vamos usar o Tandre Shock, né. Foi razoável. Dá pra dar mais um Bite aqui, né. E sofreu o ataque... O dano do Tandre Shock. Sobreviveu. E agora, provando que eu vou derrotar o Pikachu com a Nidorina. Vou dar uma super poção. A última que eu tenho. Vou ter que comprar agora. Agora eu vou ter que comprar super poções, né. Eu vou curar. E na próxima eu uso um ataque. Tandre Shock de novo. Já era, Pikachu. Conseguimos. Vencemos a equipe do Ted sem precisar usar o nosso Pokémon principal, que foi o Eevee, né. Que é o Eevee, no caso. Eu não sei se eu for até aqui, galera. Se já vai terminar o navio. Como eu não quero que termine agora... Vamos subir a outra escada ali. Que acho que tinha mais uma escada pra subir. Aqui, ó. E a gente vai saber. Porque como o Ted veio de lá, eu imagino que ali já seja o final, tá. Que não quer lutar. Aqui vai ter mais batalhas, ó. Beleza, vamos lá. Então, né. Eu acho que vai terminar quando eu voltar pelaquela escada que o Ted desceu. Sailor Edmon tem apenas um Pokémon. Pokémon provavelmente aquático. O Poliwag. E o nosso primeiro é justamente o... Whipping Bell. Só que eu acho que ele não tá curado. Ah, mas a vida dele tá boa. Então tá tranquilo. Vamos lá, Divine Whip. E já era pro Poliwag. Assim que acertar nele. Já era, amigão. Mesmo a gente estando num level quase parecido ali com o dele. Só que a gente é um Pokémon evoluído. Então isso nos traz aí uma vantagem de mais força, né. A gente não. Nosso Pokémon, né. Mais um. E ali mais um. Sailor Trevor. Dois Pokémon. Seal. 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 Pokémon Água e Gelo. Então vai no Whip nele. Olha, eu uso a habilidade de gelo. De gelo é bom contra planta, como vocês viram. Foi super efetivo, né. Então esse Pokémon que às vezes é... Né, tem a... Agora vai ser o Machop. Vou ter que colocar o P de outro. Peraí que eu já vou explicar. De outro aqui. Pronto. Esse Pokémon que é água e gelo, por exemplo. Planta já não é um bom tipo pra estar usando. É um bom tipo, mas não é. Porque se ele usar alguma habilidade de gelo, aí vai ser super efetivo contra a gente que é planta, né. Vamos lá. O Wing Attack, que é o mais forte. E já era pra ele, porque a gente é pássaro. A gente tem a agilidade mais rápida, tem a velocidade mais rápida. E já era não, ó. Achei que ele ia ser derrotado, mas não foi. Jurava que ele ia ser derrotado, galera. Mas agora vai ser. Já era. Beleza. Infelizmente ninguém ganhou o level. Eu acho que tem mais um ali, né. Não, não tem. Olha, agora eu não sei se eu falo com ele aqui. Tá, beleza. É que eu não sabia se eu falando com ele, o navio ia sair daqui, né. Mas eu acho que só vai sair quando eu entrar lá na última escada. Vamos lá, agora é o momento da última escada. Aliás, eu não queria que os vídeos ficassem tão longos, galera. Eu sei que vocês gostam, mas eu preferia que ficasse menor. Só que dessa vez eu não queria dividir o navio em duas partes. Então, né. Eu queria fazer tudo de uma vez só. Então vamos até o fim. Aqui é o capitão. Vamos batalhar com o capitão. Abilidade secreta. Ah, ele que vai ensinar pra gente o cut, né. Chopdown, na verdade o nome aqui. Secret técnica chopdown. Que é o cut, né. A gente pode cortar árvores. Aparentemente, era só isso. Achei que o navio ia... Zarpar daqui, mas não vai não, galera. Não vai não. O navio era só pra realmente aprender a técnica aqui com o capitão. Então, tudo bem. Aprendemos aí o chopdown. Agora dá pra gente cortar as plantinhas no meio do caminho. Vamos sair do navio. É pra cá, né. Pra cá, beleza. Então, já era. Agora eu acho que o navio vai sair sem a gente. É isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Pronto. Pronto. Ficou alguém aqui, ó. Não tem nada. Aqui ficou alguém. Quem é essa? Será que ela é a líder de algum ginásio? Eu não lembro agora. Olha, e agora ele tá esperando ali. Porque agora a gente consegue cortar o matinho e chegar no ginásio. Que, obviamente, vai ficar pro próximo vídeo, tá. Não vai ser pra esse aqui, não. Esse aqui eu só vou curar a nossa equipe. Que eu acho que não tá curada. Deixa eu até ver aqui, ó. Não tá curada. Bem aqui. Galera, bom. Como eu só vou curar ali, então a gente já vai se despedir aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Ativa o sino. Me segue nas redes sociais. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.